O que é você? Para! Galera, já já eu viro a câmera, mas olha onde eu tô, mano. Eu tô no meio do mato. Já já eu vou explicar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui. Que lugar é esse, mano? Galera, é o seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês viram aí no comecinho do vídeo, mais ou menos, onde eu tô, né? Eu vi sozinho em uma lenda aqui da minha cidade. Dessa vez eu resolvi não chamar ninguém, porém, ó, eu tô no meio do mato. E depois eu vou contar um pouquinho melhor pra vocês essa lenda. Mas resumindo, basicamente tá tendo alguns ataques, né? Sabe aqueles negócios de palhaço? Acabaram voltando muitos aqui na região, né? De pessoas zoando, fantasiadas. Ih, tá tendo muito ataque aqui na região. E tem uma lenda aqui que eles chamam de a casa do palhaço. E eu tô indo exatamente pra esse lugar. Deixa eu pegar minha lanterna, porque olha aqui onde eu tô. Meu Deus do céu, velho. Enfim, gente, eu vou andando aqui. Vou ver se eu encontro alguma coisa e vou filmando pra vocês. Galera, olha isso daqui. Olha o tempo. Ó, deu pra pegar o trovão. Parece que a casa é bem lá na frente. Eu não sei muito bem o endereço, né? Porque eu não frequento esse local. Eu não sei aonde chega. Eu não sei o que que tem. E eu tô ouvindo barulho no mato. Direto eu escuto algum barulho. Olha isso. Vou chegar aqui mais perto. Pra vocês verem que realmente é uma mata aqui, ó. Ó, lá embaixo tem um lago. Acho que dá pra vocês ouvirem, ó. Que merda é essa, velho? Que porra é essa, mano? Caralho, o meu IP inteiro, velho. Puta que pariu, mano. Vocês ouviram isso da onde que veio, velho? E não vim nem falar que é eu. Com a lanterna na mão aqui, ó. Ó o barulho. Ó. Mano, que merda é essa, velho? Galera. Fez algum barulho aqui, galera. Eu não... Ó. Que merda é essa, mano? Tem que tomar cuidado pra não cair aqui. Quer alguém aí? Tá zoando. Tá zoando, mano. Tá zoando com a minha cara. Olha isso, galera. Tô sozinho, mano. Sozinho. Olha aqui, a rua vai até lá. Aqui, olha isso. Só tem luz. Mano, eu vou pra lá. Mano, isso aqui nunca acaba, velho. Olha o tamanho disso. Que merda é essa, mano? Olha o tamanho da rua pra lá, velho. Galera, é o seguinte. Eu tô numa parte aqui. Eu tô andando, andando. Parece que a rua não acaba, mano. Olha isso. A pior coisa foi eu ter vindo sozinho. Olha isso aqui. E eu não sei se dá pra vocês ouvirem um barulho de chuva que tá pra vir. Enfim, galera. Eu vou continuar andando. Vou seguir reto aqui pra trás. E vamos ver. Galera. Olha o barulho, mano. Lobisomem, velho. Olha. Mano. Você é louco, galera. Que lugar sinistro. Galera. Tem alguma coisa no mato, mano. Tem alguma coisa aqui no mato. Quem é você? Para. 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 Calma aí, mano. Ô. Ô, quem é você? E aí, mano. Que porra é essa, mano? Que merda é essa, mano? Vai ganhar uma tempestade, velho. Que merda é essa, velho? Quem é esse? Deve ser algum nóia, galera. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Galera, galera, olha o que tinha aqui, velho. Olha isso, mano, a peruca, velho. Ó. Deu pra ver que tava caindo na hora que ele correu atrás de mim, velho. Onde tá esse desgraçado agora, mano? Caralho, que medo, mano. Que bosta foi essa, velho? Eu vi que não tinha nada na mão, então eu não fiquei com muito medo, velho. Mas... Ó, a chuva. Olha isso, galera. Eu vou deixar isso aqui, mano. Nem vou mexer. Vou deixar aqui. Isso aí é louco, mano. Caraca. Galera, eu não sei se eu deixo isso daqui aqui, mano. Ó, vou deixar. Vou mexer, não. Galera, ó. Galera, eu tava vendo se tem algum... Algum cabelo aqui, mano. Alguma prova, mas não tem nada. E olha isso. Eu vou embora, gente. Vou deixar isso aqui. O meu medo é achar alguma coisa estranha aqui, mano. Alguma pessoa machucada, sei lá. Alguma coisa... O que tá aí? Vou ver passo. Galera, eu vou levar essa merda pra levar... Cadê a merda da peruca, velho? Cadê a merda da peruca, mano? Puta que cara, velho. Olha isso. Mano, eu vou embora, gente. Vai cair uma tempestade? Eu não sei onde eu tô. Eu tô no meio do nada. Só consigo ver. Olha isso aqui. Minha frente. Já falo com vocês. Guardar o celular que eu morri de medo. Galera, é o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu ainda tô bem assustado, ó. Eu vim de lá. Eu fui andando loucamente. Consegui chegar no lugar. Provavelmente vocês... Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se vocês me enxergam melhor. Eu não me assustei. Não vou falar pra vocês que... Ah, eu não tenho medo. Realmente, eu tava com medo de ser um bandido. Com alguma arma na mão, alguma faca ou coisa do tipo. Mas eu vi que ele não tinha nada na mão. E isso acabou me confortando de uma forma. Mas ele vindo correndo pra cima de mim foi muito estranho. Eu vou voltar aqui. Vou chamar um parceiro meu pra vir. Mas é isso. Lembrando, se você quiser ganhar um dinheiro com... Mano, barulho. Se você quiser ganhar um dinheiro com o TikTok, eu te ensino a monetizar o TikTok em apenas 15 dias usando inteligência artificial. Então clica no primeiro link da descrição. Por apenas 20 reais eu te ensino a ganhar dinheiro de verdade no TikTok. Cheguei numa civilização aqui. 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 Obrigado.